Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo diferente, né? Eu tô aqui, como vocês perceberam, na minha cozinha. É um vídeo diferente, não é vídeo de artesanato, nem de maquiagem, é um vídeo de culinária! Diferente de tudo que eu já tinha trago por aqui, né? Como a gente tá em casa, aproveitando esse período de quarentena, a maioria das pessoas estão em casa, então eu resolvi fazer alguns vídeos especiais. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um doce de banana com leite. Gente, geralmente a gente faz doce de banana sem leite, né? Então, chega de falar, chega de enrolar, né? Já comecei demais e vem comigo fazer esse doce de banana! A gente vai precisar de 3 colheres de açúcar, 1 xícara de leite e 5 bananas. Essas bananas aí estavam na geladeira quase perdendo, aí eu utilizei elas. Aí a gente vai adicionar metade do leite junto com as bananas e aí é só bater. Em seguida a gente vai esquentar essa panela aí com as 3 colheres de açúcar e vai fazer uma caldinha, tá vendo? Aí vai mexendo até ficar escurinha. Aí depois é só adicionar essa vitamina que a gente fez. E aí é só misturar, gente. Aí em seguida a gente adiciona o restante do leite, né? A metade do leite que ficou. E aí é só mexer novamente. Gente, bora mexer esse negócio. Aí fica assim, né? Depois fica desse jeito. E o ponto, gente, é quando desgrudar da panela. Quando vocês verem que tá desgrudando, aí já pode desligar que o docinho está pronto. E ele ficou maravilhoso. Até o marido aprovou. E olha que o marido é chato, viu? E aí